O Papa Francisco visita este sábado a Ilha de Lesbos, que está na linha de frente da crise migratória da Europa. Numa viagem relâmpago, encontra-se com os refugiados, ao lado do patriarca Bartolomeu, líder dos 250 milhões de cristãos ortodoxos que vivem em Istambul, e Jerónimo II, chefe da Igreja Ortodoxa Grega. Os três líderes religiosos visitam Mória, um complexo amplo e cercado, que abriga mais de 3 mil refugiados, desde que a União Europeia e Ankara fecharam o acordo para conter o fluxo de migrantes.